Música 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 O que é que é isso? Onde estão os carregos dos locais? Não, 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 não. No Brasil, no Brasil, não. Não, 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 não. O que o que é? Os dois poderes são as boas no mercado. O que Deus te ajudar? Estamos falando sobre o povo de Nauatipate. Os dois poderes ser executados a Tivunupali. Os dois poderes ser executados com a terra de Mérata. O que é o que é o que é o que é? Vamos lá? É a minha twenty-bora? Vamos lá? A luz do seu nome. Os dias dearmado, se você conseguir sair em outra parte dele, se você conseguir ir lá dentro do seu lugar. Se você conseguir ir ao lado da mudança. Se você quiser que fazer isso eu conseguir fazer seu lugar, Se você conseguir dois lá dar uma mudança. Somos os dias de noite em 2018 e 2018, em Número, em F longa noite, ele tem um descanso de fome de lakshagã. Então, quando as pessoas falam, quando a gente tem um descanso de fome de lakshagã, ele tem um descanso de fome de fome de alegria, com uma descanso de fome de fome de fome de fome. Então, as pessoas falam em Fave, que não é um grande lugar. Quando a gente não tem um descanso de fome de fome de fome de fome de fome, Tinha a countering. Obrigado. Obrigado. Olá. Olá. Test com a Covid. Test com a Covid? Não, test com a postura. Ah, oh my god. Can we do it here? The test, can we do it here? The test, can we do it here? Test com a postura. A postura. Oh my god. A Covid test. A postura. A postura. A postura. A postura. A postura. A postura. Um, vou pegar. Vamos trabalhar. Não. Vamos. Vamos trabalhar. Mas não se derrubar ela, mas não se derrubar o Covid. Não se derrubar a Covid? Não, não se derrubar a gente, mas não se derrubar a Covid. Olá, nós entramos em Bosnia, mas eles perguntaram a Covid text. Então, sem Covid text, nós precisamos voltar a casa. Só entramos. Zagreb 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 Para o covitex, nós temos que ir para Zagreb Como? Porque Porque nós já bookamos o hotel em Sarajevo, para hoje Mas eu não sei o que fazer agora Em Zagreb Em Bosnia Primeiro nós temos que ir para Zagreb Para fazer o covitex e depois para Bosnia Ok, ok Ok, 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 thank you Você tem que ir para Zagreb Não, não é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok O covitex tem que ir para Zagreb Se a gente não pode ir para Zagreb Ela não se está preocupada Então, vamos lá porque Nós temos que ir para Zagreb Para Zagreb, nós estamos aqui Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Já estão no meu lugar. Você não sabe como esse problema? Não, mas não. Mas vamos ver. Para quem não está. Então, você quer dizer que não está mais. Sim, tem aqui, não está. Não está aqui. Não está aqui. Neste aqui. 4 dias atrás. . 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 ! . . . Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Aqui está o meu chão. Por que você está fazendo com o bifo, o bifo e o fã. O bifo, o bifo, o bifo e o bifo. O chão é por isso. Eu tenho que fazer uma pôr. Eu acho que o meu restaurante, o bifo não faz a pôr. O pôr tem a pôr. Então, a pôr tem uma pôr. Essa é a vida. A vida de uma vida. Isso é um vida. Isso é uma vida. É um vida de um vida. Isso é um vida muito tranquila. Essa é a vida. Essa é a vida. Nós estamos aqui. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui em um restaurante. Nós estamos aqui em um restaurante para os pares. Vamos lá. Vamos lá. é uma boa qualidade de carne para a vida da própria mas sim, essa é a coisa que as figuras elas vão ser inclusive porque eu falei que essa é uma coisa bem importante as vezes essa é uma forma horrível se fosse a coisa que esse tijerte de carne O que é isso? A gente tem investido aqui em seus caras de rupe alvo de R$15,00. A gente tem investido em seus caras. Quando a gente tem um problema com o Brasil, a gente tem um problema na Europa e a gente tem um problema. Mas o Brasil é um problema. Por isso, não é a problema. que a gente não tem que fazer isso, não é? Porque o povo de Kroetia não tem um lugar que não tem um lugar para a qual a gente que está fazendo isso, não é? Então, eles estão fazendo isso. Então, eles estão fazendo isso. Então, não é? A Crião está em Tierra, por causa do sucesso. Tem um lugar de cantar, como se lá na cidade, tem uma antiga planta. Em Lanca tem uma antiga planta. Mas não tem uma antiga planta. Tem um lugar de cantar. Tem um lugar de cantar. Um lugar de cantar. Isso é um lugar de cantar. Então, isso deve ser um povo de vida. Então, por isso... Pois falamos, mas há um... Quando há um pão, Há um mundo que tem um mundo que tem, Há um mundo que tem, Há um mundo que tem, Mas há um mundo que tem, Há um mundo que tem um mundo que tem, Mas há um mundo que tem. O que deve ser construído é um lugar de um lugar de um lugar para que se encontre. A partir do caso, o que deve ser construído é um lugar de um lugar de um lugar para o lugar para que se encontre. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Isso é franho? Sim. Com flores e piña franho. Qual é esse? É franho. É franho. Quanto é isso? R$40,170. É franho. É franho. É franho. Aqui é um fã. Aqui é um fã. Aqui é um fã. Tem uma fã. Aqui é um fã. Vamos livrar. Eucalyptus é um pouco mais que o alimento. É tudo bom. O que é? O que é isso? Normalmente, é pequeno. É pequeno. É pequeno. Ok, eu acho que... O que foi? 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 O que foi a primeira vez. Então eu gostaria de pedir. O bravo, e tá nosNotes? O que é assim? O cheilo? E o quanto? De obrigada com ovulenta? Milão, vınláre Ok. Obrigado por esse lado. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Você vai gostar do cheiro e... Oh! Um beijo! Eu estou levando seu amizade. Tchau! Obrigado. Obrigado porhh! Váh! Váh! Obrigado. A gente vai ver como um bordeiro. Mas você não sabe que o bordeiro não se despegue. Aqui no bordeiro. Aqui no bordeiro. Aqui está o meu meio. Ele vai cantar uma coisa. São 12 anos. Eles estão rindo aqui. Eles vão e a Phra. Esse é o canal de Raja Kinnick. Franz Joseph I. Isso, esse é o nosso canal. Esse é o nosso canal. É o nosso canal. O nosso canal, o nosso canal. Esse é o canal. Esse é o canal. Ele tem o canal. Esta é uma coisa aqui. Aqui está a lula. Aqui está a lula. Esses aqui um pouco mais do que. Manojlovic. Manojlovic Waterfall. Manojlovic Waterfall. Como é? Não. Ela está tão longe. Ela está no final do que. . . . Aqui está o nome de Roma. Por isso, nós temos uma cidade de Roma. Aqui o nome é um nome de Roma. Mas isso é o nome de Roma. Então, aqui é uma cidade de Vichal. A gente que vê que usamos lá, que temos uma cidade de Roma. Eles são uma cidade de Roma. Aqui tem o nome da Roma. Não posso olhar qualquer coisa da sozinha. Ele não pode ir por aí. Aqui estamos no passo. Está no caminho. Temos durante o março. Nós não temos mais. Somos os povos. Em 1ª A.D. Em 1ª A.D. Isso diz o Kauro. Fácil porque é crescimento. Ei, eu... Aqui está o Palavinesia, onde está o Arudh Yeddas Namasiya. O Arudh Yeddas Namasiya é um projeto de Raja Dani, MPT, onde está o Arudh Yeddas Namasiya. Aqui está o Building of Regional Headquarters. Aqui está o Arudh Yeddas Namasiya. Aqui está o Arudh Yeddas Namasiya. Aqui está o Arudh Yudhya. Aqui está o Arudh Yeddas Namasiya. Aqui está o Arudh Yeddas Namasiya. Aqui está o Arudh Yeddas N fleet. ! Aqui é fr疑 Dollar Basiha. Aqui está o Arudh Yeddas Namasiya. O que é isso? Os pésos são apenas um tempo de cair, que é a qual é a busca. Então, o que é um problema de escra-dino? O que vamos fazer? Mas o que eu vou fazer é que o escra-dino é um problema, a gente já está fazendo muitas coisas. Então, vamos. Então, vamos para a pala de pauta, vamos fazer isso. Agora, vamos fazer o fogo de sabores do que eu faço. Porque não tem um cão de cor. Isso é um cão de cor. Está parecendo um cão de cor. Para que não tenha cor. Está com essa caça. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo! Está vendo? Não é um cão de cor. Bem, eu não tenho. Eu gostaria de comer a Swingham com aス Terracista, porque eu estava aqui em Lisboa, e eu gostaria de comer muito. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Assim como o restaurante das pessoas, está em diferentes restaurantes. Mas há uma estrada em Lankar, mas há alguns estes que estão lá em Lankar. Quando o dia 9, ela passa o dia. Mas como ele disse, a forma como uma pessoa que está levando em Kroesia, Slovenia, Pernas-Yugoslava, isso significa que eles estão em uma forma tão maior de uma forma de uma forma de uma forma de uma forma. Como você pode fazer isso, nós vamos fazer uma forma de uma forma muito grande. Então, eles estão se preparando para esse campo. Tchau, tchau. 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 Tchau.